Música O dia começou prometendo para os surprestas brasileiros disputando uma vaga para a semifinal na oitava etapa do Mundial em Trestles, aqui no sul da Califórnia. A competição foi acirrada para os atletas conhecidos como Brazilian Storm, Felipe Toledo, Wigley Dantas, Adriano de Souza e Gabriel Medina. A esperança dos fãs na areia era de uma final verde e amarela, mas o duelo de gigantes ficou para o australiano Mick Fennin e o mineirinho Adriano de Souza. A batalha pela liderança do ranking mundial foi apertada devido às condições do mar. Fennin apostou nas manobras de borda e detonou logo na primeira parte da bateria, recebendo 9,77% dos juízes, deixando o mineirinho em uma saia justa. O brasileiro até conseguiu o 9,7%, mas não foi o suficiente para garantir a vitória. O lugar mais alto do pódio fica com o australiano que fatura o seu B em Trestles e agora assume a liderança do ranking mundial. Janete Weinstein para o BDCI News.